A paz do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo de número 21 e versículo de número 14 diz assim Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou Deus me trouxe aqui pra profetizar sobre a tua vida Que tá chegando o tempo de cura, tá chegando o tempo de restauração Coloca a mão sobre o teu ventre agora porque eu vou profetizar Eu profetizo cura, onde houver enfermidade para que não gere Eu profetizo que o Senhor está retirando Eu profetizo na tua vida emocional, espiritual, mental, não sei Eu profetizo cura em todas as áreas, no teu físico Eu profetizo agora, eu profetizo a cura Eu profetizo a libertação, eu profetizo que Deus tá entrando Tá entrando aí onde tu não pode entrar, onde a medicina não entra Pois é, Jesus tá entrando, o médico dos médicos e o Senhor dos senhores E tá entrando, enquanto eu estou falando aqui Eu tô tendo uma visão, de um homem de branco E é o Senhor curando E se tu tomar posse, hoje tu sai daqui curado Tu sai daqui curada Se você crer, o Senhor tá passando aí onde você está Onde esse vídeo está chegando e está te curando Porque o Senhor me revela que Ele tá tirando pessoas de dentro de hospital Ele está tirando através desta palavra O Senhor tá te curando Receba esta palavra Em nome de Jesus com fé Porque Deus tá te curando Que Deus te abençoe Não importa a enfermidade Jesus já te curou Que Deus te abençoe E aí